Ô dona Sula, pergunta junto com dizer que é comprar esta fubiquinha, repara Eu tenho uma comadre lá no meu pedaço, que tem uma fubica que você precisa ver Ela conserva a fubiquinha bem cuidada, lavada, lubrificada, vocês podem crer A fubica dela, que maravilha, tem farol de mina, toca fita e mamivela A rapazinhada fica maluquinha, pra dar uma voltinha na fubica dela Olha, na fubica dela, na fubica dela Na fubica dela, é boa Na fubica dela É bem estufadinha, muito confortável, leva mais de quatro passageiros atrás e na frente Grande porta-mala, dois escapamentos, vidro e quebra-vento, motor sem vazamento Que fubica quente, é a fubica dela Que fubica boa, todo mundo gosta E faz até proposta e não é à toa Eu tenho uma comadre lá no meu pedaço, que tem uma fubica que você precisa ver Ela conserva a fubiquinha bem cuidada, lavada, lubrificada, vocês podem crer A fubica dela, que maravilha, tem farol de mina, toca fita e mamivela A rapazinhada fica maluquinha, pra dar uma voltinha na fubica dela Na fubica dela Na fubica dela Na fubica dela É ótima Na fubica dela É bem estufadinha, muito confortável, leva mais de quatro passageiros atrás e na frente Grande porta-mala, dois escapamentos, vidro e quebra-vento, motor sem vazamento Que fubica quente A fubica dela Que fubica boa Todo mundo gosta E não é à toa Vou te dizer que a fubica dela Que fubica boa Todo mundo gosta e faz até proposta e não é à toa Vai cabeça em mim Que fubica boa Tudo mundo gosta e faz até proposta e não é à toa Vai cabeça que eu cheguei Quem tem aquele lugar É a toa Que fubica boa